Como recuperar a conta do Google com verificação duas etapas ativado 2023. E já vamos direto para o conteúdo que eu não gosto de muito blá blá blá. A única coisa que eu peço a vocês é que assista até o final. Não perca nenhum servindo e vamos para o vídeo. E a primeira coisa que você deve fazer é abrir o seu navegador. Eu vou abrir aqui o Google Chrome. E aqui você vai digitar reclame aqui. Já estava pesquisando, apareceu aqui. Aí você vai descer até esse aqui. Não se preocupem que para facilitar para vocês eu vou deixar o link desse site na descrição. Clica em cima. Clica nesses três pontinhos aqui. Para computador. E aqui agora já aparece cadastrar aqui. Você clica aqui. E aqui nós vamos clicar em fazer cadastro aqui. Vou preencher tudo aqui e já volto. E aqui eu já entrei com todas as minhas informações pessoais. Lembrando a vocês que onde tem asterisco é obrigatório. Onde não tem, não é obrigatório. Procure ler nessa parte de senha aí. Toda a orientação para você criar uma senha bem precisa. Ok? Feito isso, você vai clicar aqui nessa caixinha ali. Concordo. Nessa outra caixinha ali. Concordo. Não sou um robô. Após verificar se está tudo certo. É só clicar aqui em cadastrar. Aguarda. E aí agora eu tenho que fazer login nesse cadastro que eu acabei de criar. Inseri aqui a senha. Vou clicar em entrar. E agora aqui na barra de pesquisa você vai colocar o nome rumo. Digitei aqui. Já apareceu. Google Brasil. Está vendo? Dá um clique em cima. E aqui você vai contar a sua história. Então aqui que eu digitei vem a superar conta do Google. E aqui você vai descrever aqui embaixo nesse campo de descrição. Tudo o que você sabe sobre a sua conta. Se você lembra o e-mail que estava adicionado. Você coloca aqui. Mesmo que não tenha acesso. Fala o que está impedindo de você recuperar a sua conta. Se é um número. Se você lembrar pelo menos o ano que você criou a conta. Você coloca aqui. Faz uma descrição bem completa aqui. Quanto mais informações você adicionar aqui. Mais chances você terá de recuperar a sua conta. E aqui na minha descrição eu coloquei desse jeito. Boa tarde. Estou querendo minha conta de volta. E quando tento recuperar. Pelo suporte do Google. Pede um número que não tenho mais. Acesso. Há mais de dois anos. Eu criei essa conta em 2016. E no mesmo ano ativei essa verificação em duas etapas. Lembro de uma senha. Uso sempre a mesma localização. Mesmo o navegador de Wi-Fi e redes móveis. E mesmo com todas essas informações. Não consegui até esse momento ter a minha conta de volta. Por favor peço uma certa atenção. Pois tenho muita coisa importante nessa conta deles. E já agradeço. Então o ponto que vocês devem se atentar bastante. É mencionar aí que você usava na mesma localização. O mesmo dispositivo. O mesmo navegador. Redes móveis. Rede de Wi-Fi. Quanto mais informações você adicionar aqui. Mais fácil fica de recuperar a conta do Google. Ok? Feito isso. Você vai clicar aqui ó. Só lembrando. Você coloca as informações aí. Falando que sabe. E se sabe. Nunca coloque as suas informações pessoais aqui. Porque elas ficam públicas. Para outras pessoas verem. Continuar. E aqui você vai ter nessa janela aqui. Uma opção de selecionar do computador. Do seu celular. Alguma imagem. Para continuar sem anexo. Ou assim. No caso de vocês. Vocês vão ter que anexar. Você vai clicar nessa primeira parte aqui ó. Login e senha. E aí segue o passo a passo até o final. E aguarda eles devolverem a sua conta do Google. Ok? Aqui eu sempre trago conteúdo semelhante a esse. Se você gostou. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative também o sininho. Vou te passar para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. E aí